Esse ano começou bem promissor, com vários anúncios de jogos de tiro tático interessantes. É bem verdade que a pandemia atrasou quase todos eles, como vocês devem lembrar aí. Mas alguns até conseguiram chegar e aqui eu vou listar os melhores deles, na minha opinião, para vocês. Beleza? Vamos lá! Ok. Beleza, guerreiros, eu sou o William Roth. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os melhores jogos de tiro tático desse ano, na minha opinião, ok? É sempre importante falar isso, porque sempre aparece alguém aqui nos comentários falando alguma coisa tipo Ah, essa lista está horrível, cadê jogo X, cadê jogo Y e tal. Então, é por isso que eu sempre deixo claro que essa é a minha opinião, beleza? Já teve uma lista dessas que eu fiz aqui, uma lista específica de jogos de tiro tático. E aí apareceu alguém perguntando, cadê o God of War? Essa lista é horrível? Como é que não tem God of War nessa lista e tal? Acho que o cara estava meio perdido aí, mas enfim, é para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Aliás, eu já convido vocês a deixarem aqui também as suas próprias listas de melhores jogos do ano. Deixe aí também e vamos discutir, vamos conversar a respeito. Vai que eu esqueci algum, né? Sei lá. Enfim, vamos que vamos. Mas antes, curte e compartilha. Se inscreve aqui no canal, né? Se você curte esse tipo de jogo, jogos como Sniper Elite, Ghost Recon, Metal Gear, Splinter Cell, outros jogos nesse estilo. Enfim, você está no local exato, beleza? Se inscreve aí e vamos que vamos. Então, senhores, vamos começar aqui a nossa lista de melhores do ano com Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ou Contracts 2. Enfim, você chama como você quiser aí. Esse jogo foi lançado esse ano, mais precisamente em junho de 2021. Ele chegou sem muito alarde. Inclusive, muita gente chegou a criticar ele por não mudar muita coisa em relação ao jogo anterior, no caso, que foi o Sniper Ghost Warrior Contracts. Eu não vejo isso exatamente como uma coisa ruim, esse negócio de reciclar alguns elementos do jogo anterior e melhorar ali pontos específicos, né? Para poder tentar fazer uma versão melhorada de um jogo que já fez sucesso, no caso, o jogo anterior. Eu acho que não é necessário que se fique nessa busca por tentar reinventar a roda a cada novo jogo. Se o anterior foi bom, eu acho que vale sim a pena pegar ali as principais mecânicas, o que a comunidade mais gostou e ir melhorando, né? Colocando novas coisas, numa nova história e tal. Eu acho que dá para achar um meio termo nisso aí. Mas o pessoal bate muito sempre nessa tecla de que quer coisas novas e novas e novas. E nem sempre tudo que é super novo é bom. É importante que se diga isso também. Muitas vezes a empresa, ela deixa tudo de lado lá, que funcionou no outro jogo. E acaba apostando em muitas coisas novas e acaba errando em muita coisa. E acaba sendo um jogo ruim. O que não acontece aqui. Porque independentemente de qualquer coisa, o jogo é bom e vale muito a pena ser jogado, ok? Ele está disponível para todas as plataformas. Então, vai lá e garante o seu, vale a pena jogar. Beleza? O próximo jogo dessa lista, ele tem uma temática um pouco diferente do que normalmente a gente encontra num jogo de tiro tático. Aqui a gente não vai combater o narcotráfico. A gente não vai combater nenhum grupo terrorista, nem rebeldes, nem mercenários. Enfim, nada disso. É um jogo bem diferente mesmo. Ele é mais voltado para o terror. Mas isso não quer dizer que ele seja menos tático ou menos desafiador do que os outros dessa lista aqui, ok? Que fique bem claro isso. O nome dele é GTFO. E nesse jogo, você vai basicamente sobreviver a incursões em laboratórios subterrâneos. A gente vai buscar alguns itens ali sempre. O problema é que além da escuridão que você vai encontrar no jogo, a gente vai encontrar algumas criaturas ali que tomaram o lugar e que vão tentar impedir você de finalizar a sua missão, logicamente. As criaturas, elas são extremamente agressivas. Então, se prepare aí para poder utilizar todas as técnicas que você veio desenvolvendo ao longo dos anos aí nos mais diversos jogos de tiro tático. O jogo é focado no co-op e ele passou, inclusive, alguns anos em acesso antecipado. Mas esse ano, finalmente, ele chegou e com certeza é um dos melhores do ano. Eu recomendo muito. Ele está disponível aí apenas para PC no momento. Eu sempre digo porque é importante. O pessoal sempre comenta aqui perguntando. Ah, mas qual a plataforma dele? Vai chegar para console e tal? Então, por enquanto, apenas para PC e não tem previsão de chegada para consoles, por exemplo. Beleza? O Thunder Tier 1, ele é um dos jogos de tiro tático mais interessantes que eu já vi nos últimos anos. Beleza? Ele se destaca muito. É um jogo bem desafiador, bem estiloso também. Porque ele usa aquela câmera isométrica que, particularmente, eu gosto bastante. Já joguei muitos jogos com essa câmera isométrica. Eu acho muito boa mesmo. Só que ela traz com ela também uma espécie de preconceito, sabe? Tem muita gente que não curte jogo com esse tipo de perspectiva e tal. E se você é uma dessas pessoas, eu digo aqui a você que não se engane. Apesar desse estilo de câmera, o jogo tem mecânicas extremamente realistas. Os desenvolvedores tiveram um carinho especial com esse jogo aqui. É incrível. Aqui, com certeza, você vai poder pôr em prática todo o seu conhecimento em relação à infiltração, progressão tática, CQB. Enfim, pode ter certeza que sua gameplay tática está garantida nesse jogo aqui. Eu fiz uma live recentemente nesse jogo aqui. Muita gente se surpreendeu muito com o nível tático dele. Então, se você é uma dessas pessoas que achou que o game era só mais um shooter genérico com câmera isométrica e tal. Tudo bem. Eu entendo que você pense dessa forma. Mas saiba que você está errado, beleza? Dê uma chance à Thunder Tier 1. E eu tenho quase certeza que você também vai se surpreender. O jogo é excelente. Hoje o game está disponível apenas para PC. Mas já existem aí alguns rumores de que ele deve chegar também para os consoles no futuro. Não sei exatamente. São só rumores. Mas eu realmente imagino que ele deva chegar em algum momento para os consoles. E inclusive torço para que isso aconteça. Porque esse jogo definitivamente merece ser jogado pelas mais diversas pessoas. Sabe? Ele realmente é bem maneiro. Agora vamos falar aqui sobre esse game que para mim é o melhor jogo de tiro tático do ano. Isso não é novidade nenhuma. Se você acompanha o canal aqui, você já deve ter escutado várias vezes eu falando sobre o jogo que é o Ready or Not. Beleza? Tecnicamente esse jogo ainda não foi lançado oficialmente. Mas ele está rodando tão liso que eu me sinto à vontade. Não só para incluir ele nessa lista aqui. Como para eleger ele como o melhor jogo do ano. Assim sabe? Está incrível. Esse jogo realmente está incrível. Nesse jogo basicamente a gente assume o comando de uma equipe da SWAT. E a gente tem diversas ocorrências ali pela cidade. Enfim, básico, padrão, a premissa é simples porque o ponto alto desse jogo, no caso, é a gameplay. E nesse quesito ele brilha muito. Beleza? Anota isso aí. O jogo é extremamente tenso, né? Enquanto a gente vai progredindo ali pelos mapas. Cada passo tem que ser bem planejado porque... Enfim, você sabe. Se não for tão planejado assim, você e sua equipe vai sofrer as consequências. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Ele pode ser jogado tanto solo quanto em co-op. Aliás, todos os outros jogos que eu comentei aqui, eles podem ser jogados solo ou em co-op. Com exceção do Sniper Ghost Warrior Contracts 2, que não pode ser jogado em co-op. Ele só tem o modo single player mesmo. Mas fora isso, todos eles podem ser jogados tanto solo como no co-op. Evidente que a melhor experiência sempre é no co-op. Jogos táticos que tem essa opção. Sempre escolha jogar em co-op. Se você tiver um squad tático, melhor ainda. Pessoal entrosado e tal. O negócio flui direitinho. O Ready or Not, ele não é um jogo pra aventureiros, né? Só lembrando aqui. Ele não é um jogo pra quem quer dar uns tiros ali no final da noite pra poder relaxar. É importante que se diga. Ele é um jogo pra quem de fato curte as gameplays táticas. Pra quem curte a tensão. Pra quem curte aquele jogo extremamente punitivo, sabe? Ele é pra esse tipo de player. Um cara com perfil um pouco mais hardcore e que topa o desafio. Claro que eu não posso esquecer aqui de mencionar a semelhança desse jogo com um outro jogo que é o SWAT 4. Tanto que ele ganhou o apelido aí na comunidade de sequência espiritual do SWAT 4. E aí eu não preciso nem dizer que se você jogou o SWAT 4, esse jogo aqui é compra obrigatória, né? Esse jogo ele tá disponível pra PC, ele tá na Steam. Então se você se interessou, corre lá pra garantir o seu, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês também. Então deixem aí nos comentários se vocês concordam, discordam. Enfim, deixem aí a sua opinião. Como eu já falei, deixem também as suas próprias listas aí. Vai que eu esqueci alguma coisa. Seguem aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre esses e outros jogos de tiro tático. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, então tornem-se membros, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho